VAMOS VAMOS! BTV! LA BRASÃO! Operação de disfarce em um grupo de turistas Nossa, que legal! Nossa, que legal! E aí, parceiro, vai levar a gente pra uma viagem? É maravilha! Denunciaram um guia turístico que está enganando turistas! Então hoje vamos fingir que somos turistas e investigar! Entendi! Vamos indo! Uma oferta especial pra vocês! Comida deliciosa, um cruzeiro de luxo e até unicórnios de conto de fadas! Venham dar uma olhada! Quanto é por pessoa? Apenas 10 dólares! Vamos partir em breve! Vamos logo! Vamos logo! Está muito barato! É um ótimo negócio! Nós vamos! Nós também! Não empurrem! Não empurrem! É hora de nós agirmos! Esperem! Nós também vamos! Que ótimo! Chegaram mais alguns idiotas! Bem-vindos! Entrem no ônibus, por favor! Já vamos partir! Olá, pessoal! Bem-vindos à linda área cênica cinco estrelas! Este é o Parque Passa Vista! Está de brincadeira? Observem com atenção! Os unicórnios vão chegar logo logo! Viva! Unicórnios! Estes não são os unicórnios do cartazes! Eles são exatamente os mesmos! São um pouco mais entusiasmados! Os unicórnios são tão alegrinhos! Agora, teremos um grande banquete! Venham comigo, por favor! Eu estou com fome! O buffet deve ser bom! Vamos indo! Veja! Ela vestiu os lulus de estimação como unicórnios para enganar os turistas! E vou lá pegar ela agora! Espere! Ainda não! Nós precisamos de mais provas! Depressa! Vamos! O luxuoso banquete para vocês! Aproveite, pessoal! Banquete? Será que vai ser o suficiente para a gente? Meu seto! Está muito bonito! Onde? Tem certeza que viu um inseto? Para onde será que ele foi? É um inseto! É um inseto! O inseto! O inseto! Tira ele de mim! Bem-vindos ao luxuoso navio de cruzeiro! Agora é hora da parte mais emocionante desse passeio! Alimentar os peixes do barco! E vocês podem comprar essa ração de peixe por apenas 200 dólares! Mas isso é muito caro! De jeito nenhum! Vejam! Esses peixes são tão bonitinhos! Esses peixes são muito alegrinhos também! Alguém quer comprar ração? Isso parece muito perigoso! Não vamos comprar! Não tem um de nós! Não vão comprar? Então saiam do meu barco! Então esse passeio de barco é uma farsa! Vocês vão comprar ou não vão? Não vão comprar! Minha filha! Mamãe! Muito obrigada! É hora de prender a golpista! Detetive o abrador! Vocês! Vocês são a polícia! Você está usando passeios baratos para enganar os outros! E a prova está bem aqui! Você nunca vai pegar a Doutora Andel! A Doutora Andel de novo! Pode deixar comigo! Você não pode fugir! Vejam o que eu tenho! É só isso que você tem? Olha só! Vocês conseguiram passar? Você vai conosco, Andel! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças! Algumas pessoas ruins enganam turistas para fazer passeios baratos! E então obrigá-los a comprar coisas na viagem! Elas podem colocar os turistas em perigo! Peça para seus pais serem cuidadosos e não caírem nessa armadilha! Peça para seus pais serem cuidadosos e não caírem nessa armadilha! Obrigado.